Galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje é pra falar o quê? Sobre o meu cabelo... Pamela, mas seu cabelo não tava so escuro? Pois bem, ele estava, mas agora ele está... Verde Água, que fala? Verde Água, que fala, gente? Então, vou contar pra vocês o porquê que ele está dessa cor e porque eu não mantive ele azul escuro e embaixo mais claro, tipo, degradê da forma que eu mostrei pra vocês no vídeo do passo a passo. Bom, lembrando a vocês que o vídeo de como eu fiz o cabelo azul quando ele chegar a mil likes vocês... isso mesmo vocês vão escolher a próxima cor do meu cabelo. Vocês têm noção disso? Que vocês têm o poder na mão de vocês? Pois bem, então, se você está assistindo esse vídeo corre neste vídeo que eu vou deixar aqui embaixo e clica no joinha pra poder chegar aos mil likes e a gente já decidir qual cor a gente vai passar. Tá? No caso, eu vou passar, mas vocês que vão escolher. Ele estava desbotando o tom que ele estava a parte de cima. E, como vocês viram, é um tonalizante que eu estava usando. E eu pensei, meu, ao invés de eu passar no tonalizante novamente eu quero passar uma coisa mais leve pra não agredir tanto o meu cabelo, né? Até porque ele já tem várias químicas, né? Meu cabelo tem bastante química já. E eu lembrei que eu recebi há um ano, mais ou menos, lá na Beauty Fair uma máscara azul da Cabeleza, né? Vou deixar aqui também o link da loja caso vocês se interessem, né? Vocês aí coloridas que gostam desse tipo de cor de... esse tipo de cabelo colorido, diferente. Então, vou deixar aqui embaixo pra vocês entrarem lá. Eu recebi da Cabeleza e eu nunca tinha usado. Porque eu sempre pensei eu sempre falei vou pintar meu cabelo de azul só que eu nunca tive a coragem de passar nele todo. Até que vocês que me conhecem me acompanham há muitos anos já viram que eu tive as pontas tive baixo várias coisas assim mas ele todo eu nunca tive. Essa foi a primeira vez. Então, ele tava desbotando aqui. Aí eu peguei e pensei eu vou... é tipo... nunca tinha usado. E pela cor da máscara eu falei acho que a cor deve ser muito bonita. Mas arrisquei, né? Tomei banho lavei o cabelo duas vezes com shampoo porque eu tenho esse hábito de lavar duas vezes com shampoo, né? E logo em seguida eu apliquei essa máscara que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, gente eu usei essa máscara máscara de manutenção de cor dos cabelos azul claro da Colors essa máscara aqui, ó pra vocês verem que eu usei bastante já vou abrir aqui pra vocês verem aí eu estou conseguindo conseguindo manter essa cor atual aqui com essa máscara apenas com ela e ele igualou totalmente tipo, ficou uma cor só pra tudo, né? ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui eu acho que eu preferi até essa cor, viu, gente? não sei vocês mas eu preferi eu amo essa cor acho que vocês já perceberam pela... eu tenho essa bolsinha aqui que eu comprei de tipo escama de sereia também dessa cor meu espelho do banheiro aqui do salão é dessa cor então, os meus lixinhos aqui também do salão é dessa cor então eu sou apaixonada por essa cor e... eu passei e mantive, né? esses dias ele tinha desbotado eu lavei várias vezes sem aplicar a máscara pra ver se ele desbotava bem desbotou bastante e eu perguntei pra galera se eles queriam que eu aplicasse a máscara novamente ou se eu já tô caso de cor mas eu não posso mudar de cor enquanto o vídeo anterior não chegar a mil likes tá? então pra vocês que me perguntaram dessa nova cor é essa máscara que eu mostrei pra vocês vocês encontram nesse link que eu deixei aí da loja tem bastante pessoas também perguntando como eu fiz essa nova técnica do meu cabelo que ele estava loiro antes de eu aplicar ele estava loiro como vocês viram e eu já tinha feito uma técnica diferente pra ele chegar na forma que ele está atualmente então eu tenho gravado no meu celular o que eu fiz, tá? caso vocês queiram vocês comentam aqui embaixo eu quero posta assim alguma coisa assim pra eu saber que vocês querem saber e eu mostro pra vocês o passo a passo do que eu fiz até porque como vocês podem observar tem uma mecha aqui aqui já não tem é uma técnica diferente que eu usei antes de aplicar o azul que quando aplicou o azul deu toda essa diferença e não ficou algo tão normal, né? e as pessoas gostaram tanto, tá? espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês não, ó vamos gente, me ajuda a chegar no likes naquele vídeo porque a gente tem que ultrapassar mil likes pelo amor de Deus a gente consegue a gente é forte meu estamos aqui há muitos anos, né? conto com a ajuda de vocês ah, também comento aqui embaixo o que vocês querem no próximo vídeo o que vocês querem que eu fale no próximo vídeo o que vocês querem que eu faça o que vocês querem o que vocês querem